Música 8 de março, um dia especial para todas nós mulheres. Uma data que de certa forma merecedora por todas nós, porque muitas das mulheres estão aí com uma dupla ou tripla jornada de trabalho. Mulheres fortes, mulheres decididas, mulheres aí ocupando cargos que até então eram ocupados apenas pelos homens. Hoje nós vemos as mulheres se destacar diante da política, diante do empresariado, aquelas mães que com muito carinho, com muita dedicação cuidam dos seus filhos, além de muitas delas trabalharem fora. Isso prova que nós mulheres somos de fibra, nós temos a capacidade de gerar um filho, mas temos a capacidade ainda maior de gerenciar uma cidade, de gerenciar um país, como o Brasil está sendo agora. Temos uma presidente mulher, temos aqui em Foz também a nossa vice, enfim, várias mulheres se destacando no mercado de trabalho. Isso significa e dignifica o nome e dá jus a essa data, 8 de março. Mulheres, sintam-se realizadas, sintam-se homenageadas. Afinal de contas, nós somos umas verdadeiras vitoriosas. Eu, como presidente do PSC Mulher Estadual, quero dizer a todas vocês, um feliz dia 8 e que essa data seja repetida assim em muitas e muitas vezes, porque dia 8 é um acontecimento especial. Para você que hoje está se sentindo talvez um pouco oprimida, está se sentindo desmotivada, acredita em você, você tem um potencial enorme dentro de você, é só colocar na prática. O tamanho da força de vocês, vocês não têm a dimensão. Por isso, mulheres, enganjem-se também na área da política. É importante, a transformação vem através das nossas ações e vocês são capazes. Assim como vocês administram as casas de vocês, com certeza o município gostaria de ser administrado por mão de mulheres. Nada contra a administração masculina, não. Mas é importante que nós, mulheres, nos enganjemos à tarefa de administrar tanto a nossa casa como também o município que nós moramos. Eu, como presidente do PSC Municipal de Foz do Iguaçu, eu sou presidente do PSC Mulher Estadual. Quero desejar a todas as mulheres um feliz dia 8. Digo isso porque eu sou uma das únicas mulheres presidentes, a maioria do grupo são homens. Mas eu me sinto tão à vontade no papel que desempenho, porque eu sei que como mulher tenho capacidade, coragem e muita coisa boa para apresentar. PSC Mulher Estadual e PSC Mulher Municipal deseja a você, mulher, um dia maravilhoso. Aquele dia todo especial que nós, mulheres, merecemos. Dia 8 de março é o dia especial a todas as mulheres.